A palavra de Deus é para ser lida e entendida, se não, não tem valor algum. A pessoa diz para mim assim, eu leio quatro capítulos por dia, eu leio dez capítulos, mas não entende nada, está perdendo tempo. No Salmo 56, versículo 4, está escrito assim, Em Deus louvarei a sua palavra. Não louva a palavra de Deus em você, nem em qualquer outra pessoa. Louva em Deus, porque ela vem de Deus, ela é Deus e ela nos leva para Deus. Ela é o caminho que nos leva a Ele. E diz mais assim, em Deus pus a minha confiança. É o rei Davi falando, não ponha sua confiança em alguma coisa que Deus lhe deu, mas põe em Deus. Que aí você está no lugar certo. E não temerei, de maneira nenhuma, ainda que você tenha tudo para temer, não tema. E ele termina dizendo, o que me pode fazer a carne? O que pode fazer a intenção do homem contra você? Deus muda-se a intenção, ele fica como bobo perto de você. Pratique isso. Veja essa pessoa abençoada e eu já volto. Eu fiz a cirurgia, não poderia, agora estou fazendo a outra, perna que faz uns 15 anos que me dói. E a coluna também me doía, a hora passou tudo. Passou tudo? Como é que você estava andando antes? Caminhava toda dura. Imita para nós, olha a oração. Caminhava assim. Agora anda normal. Glória a Deus. Olha, agora eu quero orar com você. Pai, eu oro por essa pessoa. Que está precisando muito da tua ajuda. Ela está entendendo agora que em ti ela vai louvar a tua palavra. Ela colocou em ti a confiança dela. Ela não vai temer mais. Porque Deus, a carne, está provada. Não pode tocar nela. Eu repreendo todo o mal da sua vida. Eu digo fora, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Deus te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho.